O show do Satriani é muito bom sempre. Ver ele tocar é praticamente uma aula de guitarra e de música. O cara toca demais, demais, demais. Ansioso para o show do Satriani? Ah, só esperando, né, agora. Já vi o show dele, o primeiro show que ele fez aqui no Brasil. Agora vamos ver o que ele mostra de novo, né? A gente, além de namorado, a gente tem uma banda, né? Então, aí é mais emoção ainda. Só de você falar que você vai vir num show aqui no Brasil e ir para assistir um dos melhores guitarristas do mundo. É uma música que parece que tem um vocal meio embutido na música. É por isso que o cara é único, né? É uma coisa totalmente diferente que a gente tem por aí. O Satriani começa pelo timbre da guitarra dele, né? O único e a pegada também muito louca. Para quem toca guitarra sabe do que a gente está falando, né, Dan? E aí Um negócio de gostaria para a guitarra? É jogar com outros músicos e jogar com as pessoas que elas podem ser uma parte da classe. A banda, umas amigos, play em uma janela. Esses coisas, talvez, são mais importantes. O que é isso?